Salvação 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 Perdição Será o que essa menina é? É provocação Tentação Eu nunca sei o que ela quer E nunca tá contente só com um beijo Tá impossível de atender o seu desejo É insaciável tua sede de amar O teu instinto me tira do ar É impactante, hipnoticante Esse seu olhar é avançar A dor te passa Minha mente consequente Quero é seu amor É impactante, hipnoticante Esse seu olhar é avançar A dor te passa Minha mente consequente Quero é seu amor É impactante, hipnoticante Esse seu olhar é avançar A dor te passa Minha mente consequente Quero é seu amor É impactante, hipnoticante Esse seu olhar é avançar A dor te passa Minha mente consequente Quero é seu amor Debaça minha mente, com certeza eu quero é seu amor Debaça minha mente, com certeza eu quero é seu amor